Eu vou te dar 4 motivos pra você ter lá a sua casa. Motivo número 1. Desaparecimentos. Eu lembro dos meus tempos de criança, quando os gatos aqui de casa vira e mexe, sumiam. Às vezes apareciam, aí sumiam de novo. Às vezes eles voltavam, às vezes não voltavam. Teve um gato que nunca voltou. E aí sumia, passava dias e nada. Depois voltava, depois sumia de novo. Mas a maioria das vezes eles não voltavam, não. E eu não entendo como uma pessoa consegue dormir à noite sabendo que o seu gato tá por aí, na rua, fazendo sabe-se lá o quê. Não entendo. Pensa. Pensa comigo. Pensa nisso. Você sabe o que um gato faz na rua? Você sabe? Vai pesquisar o que um gato faz na rua. Motivo número 2. Doenças. Tá, ok. Às vezes os gatos voltam. Ah, Issa, por que eu deixo meu gato na rua? Mas ele sempre volta, nunca aconteceu nada. É, mas às vezes eles voltam com umas coisinhas a mais. Tipo, esporotricose. Que é uma zoonose. Que passa pro seu filho, seu marido, seu cachorro. Sua sobrinha, sua tia, sua vó. Passa pra todo mundo. Seu gato pode não voltar com uma esporotricose, mas pode voltar todo arrebentado de briga. Porque gato vai pra rua, pra quê? Pra brigar, gato volta todo arrebentado. Ah, cachorro. Se combinar falta de tela na janela com falta de cajeração. E aí vem gravidez indesejada. Tua gatinha volta barriguda, prenha, com seis ou oito filhotes na barriga pra tu cuidar. E aí? Aí depois vem me mandar mensagem. Isa, socorro. Minha gata ficou grávida. Teve seis filhotes. Eu não tenho como ficar com seis filhotes. E agora? Pensa. Quer saber o que os meus gatos de infância pegaram na rua? Aides felina. A famosa FIVI. Já ouviu falar? E eles morreram por causa disso. Na rua também se pega felve. E eles também podem morrer por causa disso. Então, pensa. Pensa. Se você deve deixar seu gato ir à rua. Motivo número três. Maus tratos. Eu tive um gato na minha infância que se chamava Napoleão. E ele morreu com uma paulada na cabeça graças a alguém que não gostava de gatos. Quantas histórias eu já não ouvi de gatos queridos e amados que foram envenenados pelo vizinho. E as histórias dos gatos que tomaram banho de água fervendo. Porque, sim, tem gente muito ruim nesse mundo. Que tem o trabalho de ferver uma água pra jogar no gato que tá no quintal dele. Ao invés de só chota o gato e falar, tchau, que o gato vai embora. Não. Vamos lá. Vamos ferver uma água. Vamos jogar no gato. Né? Pra dificultar as paradas. Porque as coisas fáceis ninguém gosta, não. E os gatos que foram apedrejados? E os gatos que ficaram cegos por causa disso? E os gatos que tomaram chutes e quebraram patas? E aqueles gatos que foram atropelados na porta de casa? Pensa. Pensa. Isso tudo. E o quarto motivo. Quedas. Esse motivo é principalmente pra aqueles que moram no apartamento e acham que não precisam botar tela, não. Ah, porque eu moro no quinto andar, meu gato não vai se tacar lá de cima. A questão aqui não é o seu gato se tacar da janela. A questão é que gato não é invencível, imortal, não. Gato se desequilibra. Gato cai. E você sabia que quanto menor a queda, mais machucado o gato fica? Pois é. Então se você mora no primeiro, no segundo andar, você também precisa telar as suas janelas, as suas varandas. E se você mora no décimo quinto andar, você também precisa telar as suas telas. Telar as suas telas. Tela, tela também. Que a tela, a tela tem que telar. Se você mora no décimo quinto andar, você também tem que telar as suas janelas, as suas varandas. E se você mora no oitavo andar, você também tem que telar as suas janelas, as suas varandas. E se você mora no vigésimo quinto, você também tem que telar as suas janelas, as suas varandas. Entendeu, queridinho? Queridinha. As lesões provocadas por uma queda podem ser leves. Mas também podem ser muito graves. Podendo até levar o animal a óbito. Então, pensa. Pensa se você quer correr o risco de parar com o seu gatinho em uma emergência porque ele fraturou a mandíbula. Porque ele caiu do segundo andar. O dinheiro que você vai gastar com uma emergência, o dinheiro que você vai gastar colocando uma tela na janela. Gente, Então, pensa. Se não vale a pena gastar um dinheiro e colocar uma tela na janela, uma tela na varanda. Proteger o seu gato de todas as coisas que eu acabei de falar, que eu não inventei da minha cabeça, não. São histórias que aconteceram comigo, com os meus gatos de infância, que me viam soltos. Histórias que já me relataram. Histórias que eu vi acontecer com outras pessoas. No vídeo de hoje, eu usei histórias verídicas para tentar te dar um choque de realidade. Quem ainda acha que gato tem que passear e que colocar uma tela por causa de um gato é um absurdo. E eu espero que você entenda que tudo que eu falei aqui tem a ver com responsabilidade. Pois você ser humano pensante, quando adota, quando resgata, quando compra, quando ganha um animal, seja lá como você chegou a esse animal, esse animal chegou até você, você se torna responsável por uma vida. E ter responsabilidade é zelar pela segurança dessa vida. E mesmo que você tenha gatos há anos, e que nada disso que eu falei tenha acontecido com nenhum deles, isso não exclui a possibilidade de um dia acontecer. Para todas essas situações que eu falei nesse vídeo, eu digo, é melhor prevenir do que remediar. Porque quando seu gato morre porque alguém tacou um pedaço de pau na cabeça dele, você não tem como remediar isso. Ele morreu. Quando seu gato é envenenado e não dá tempo de chegar na emergência, você não tem como remediar isso. Ele morreu. Quando seu gato é atropelado na frente da sua casa, às vezes não dá para remediar isso. Ele morreu. Então eu acho que é muito mais inteligente você prevenir todas essas situações do que você tentar remendar os pedaços depois que seu gato cai do décimo andar. Bom, para você que mora no Rio de Janeiro e se convenceu de colocar uma tela na sua casa, eu tenho uma indicação de uma empresa especializada em telas para gatos, que é a Lar Doce Gato. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o telefone deles e a página do Facebook para vocês entrarem em contato e fazer o seu orçamento. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo e que essa ideia se torne cada vez mais comum na cabeça das pessoas, de que lugar de gato é dentro de casa. Então se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, se inscreve no canal, indica esse vídeo para alguém e nos siga nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. E eu bati palma pra caramba enquanto eu falo isso, eu não sei porque eu fico batendo palma para falar, não sei. Acho que eu fico nervosa, esse assunto me deixa nervosa, deixa nervosa você que mantela a sua casa, me deixa nervosa você que fica aí falando que, ah, agora eu tenho que passear. Coloque telas na sua casa. Simples, né? Simples, né?